E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Galera, hoje o negócio é o seguinte, hoje eu tô saindo aqui de casa, eu tô aqui na casa de gravação, a casa que a gente grava os vídeos aqui do canal. Cês conhecem bem essa casa, né? Eu acho que eu não preciso nem explicar muito pra quem já acompanha aqui, mas pra quem é novo aqui no canal, essa daqui é a nossa casa de gravação. E assim, eu tô saindo aqui de casa agora pra ir em uma loja de carros aqui da minha cidade, porque eu sou apaixonado por carros esportivos e motos esportivas. Eu tenho aqui esse carro que é o carro mais top, né? É o meu carro mais top, não tem nem como superar isso daqui, né? Isso aqui é uma Porsche Panamera, velho, negócio bruto, sério, mano, esse carro é bruto. Vou dar uma ligadinha aqui, ó, pra vocês ouvirem o ronco. Ele é híbrido, na hora que dá a partida aqui, ó, ele liga no modo elétrico, né? Nesse caso aqui, ó, o motor tá ligado, né? Ó, se a gente acelerar, ó, o carro vai andando sem nem fazer barulho, mano. E na hora que eu coloco aqui, ó, no modo esporte, que o negócio, a gasolina liga e aí a brincadeira muda. Vamos dar uma ligadinha? É, moleque. Mano, esse carro é um sonho, é uma meta, assim, que eu jamais imaginei que eu ia concluir, que eu ia alcançar. Afinal, uma Porsche, eu acredito que é o sonho de muita gente. Nossa, como que tá roncando o negócio, hein, velho? O negócio tá fazendo barulho. No vídeo de hoje, rapaziada, o negócio é o seguinte, não tem muito a ver diretamente com esse carro, que é a Porsche Panameira. E sim com, possivelmente, um carro novo aqui pro canal, que é uma coisa que eu já tô vendo há bastante tempo. E eu sinto que tá chegando o momento desse carro novo chegar aqui em casa. Cold Start, abaixou. Agora que liga, ele liga com o giro um pouco mais alto, eu acho que pra esquentar. Nesses carros esportivos, é bem comum esse Cold Start. Não é muito o caso do Uno, né, que temos aqui, ó. O Uno, ele não liga em Cold Start e nem o Chevette. O Chevette, ele liga em Quebra Start. Ligou, ele quebra, né? Ele já tá estragando, acho que, o diferencial. Então, ele tem o Quebra Start. O Uno tem o Start normal e a Porsche, o Cold Start. Chevette, Quebra Start. É, é bem isso aí mesmo, sabe? Eu sei que é assim, mano, tô esperando aqui o meu amigo Miguel chegar aqui em casa, porque ele vai junto comigo lá. E vamos ver qual que é as naves que tão por lá. Eu vi que tinha um anúncio de uma Ferrari, que é a nova Ferrari, eu acho que é a F8. Só que eu não sei se esse carro vai tá lá na loja, porque eu não fui lá ver esse carro pessoalmente ainda. Então, eu tô indo lá pra ver a nova Ferrari, né? Mas, vamos ver se a gente encontra ela por lá. Se caso a gente não encontrar, tenho certeza que vai ter várias outras naves por lá. Tenho certeza que todas elas vai ter alguma coisa especial aonde vai me agradar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar o Miguel chegar aqui pra gente ir lá. Enquanto isso, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo, qual que é o carro dos seus sonhos? Que eu quero saber, qual que é o carro dos sonhos de vocês? Eu gosto muito de saber os gostos de vocês, o que vocês gostam, o que vocês sonham. Então, comenta aqui embaixo pra mim ficar sabendo. Bom, vamos esperar o Miguelzinho chegar e bora lá. Rapaziada, resgatei o Miguel aqui, que tava demorando pra chegar, hein, velho? Sabe onde ele tá indo, velho? Nem te falei, né? Eu não sei, até onde? Vou dar um chute aí, vamos ver. Balneário Camboriú. Rolou, velho. Sei lá, mano. Só final de semana. Porque esse final de semana, é o final de semana visitar meu filho. Vai lá, ele tá indo ali numa loja de carro, pra gente ver a nova Ferrari, mano. Ah, eu sei. Só não sei se a gente vai conseguir ver, mano. Vai conseguir ver, velho. Mas eu já comentei com a galera aqui que já tô querendo trocar de carro faz um tempo. Ah, Fê, parece que agora vai voltar embora de Ferrari, moço. Se o banco deixar... Rapaz, meu Deus. Esse aqui, ó. Tão chegando ali, né? E vamos só ver, rapaziada, como que vai ser isso daí, mano. Se a gente vai encontrar essa Ferrari ali, se a gente vai encontrar outro carro mais legal do que ela. Quem sabe a gente não encontra ali uma Lambo, né? Um Bugatti, um bagulho assim. Eu sei que, assim, estamos chegando, né? Estamos chegando ali. Vou até dar uma chiquitinha aqui, ó. Vamos ver se chega mais rápido aqui, mano. Tô ansioso, cara. Tô ansioso, tá ligado? Gente, tem que acelerar pra ver se chega mais rápido quando tá ansioso assim, né? Tá, pega. Tá pesadinha, cara? Um pouquinho, né? Parece que fica com uns 20 quilos a mais, assim. Bom, rapaziada, tô chegando ali na loja. Vai ser na Rastam que a gente vai. Acho que é assim que fala. Não sei se é assim que se pronuncia certo. E chegando ali, eu volto a gravar, beleza? Rapaziada, chegamos aqui. Já dei de cara com o carro, mano. Igual o meu, só que muda a cor. E eu achei bonito, hein? Olha aqui essa Panameira, velho. Uma Panameira essa aqui, mano. Brancona. E a árvore de bichona. Essa coisa linda, hein, mano? Nossa, essa cor é bonita, hein, Miguel? Ah? Olha o cintão vermelho. É, mas essa aqui, né? Essa aqui nós já temos. Acho que nós temos que mostrar em outra coisa. Ah, essa é bem, hein, mano? Ave Maria. Qual que é essa daqui? Isso aqui é um M3? Vê? Tem até um capacete ali dentro, ó. Ah, vai. Bonito, hein? Mas isso é cabra na cabeça? Esse aí já veio com o carro. Olha o Rami. Já veio com o carro. Gui, beleza? Mas você tá bom? Vamos ou não? Bom demais. Você entrava já na R&D? Ó, tá ali, cara. Mas eu vim aqui, velho. Eu vi uma Ferrari nos sites de vocês lá. Tá, mas eu sortei uma chegando, não é verdade? Ah, não? Não foi? Aqui ela já foi. Mas eu tenho uma outra chegando. Olha o Zinho. Perdi a oportunidade de entrar na Ferrari. Perdeu, cara. Não, perdi. Mas tem quase uma Ferrari ali, ó. Olhando de longe, assim, parece. Não é uma Corvette? Mano, eu já tive uma, mas não era do que não, hein? Vamos dar uma olhada, rapaziada? Dá uma olhada. Chega mais. Ô, Miguel. Você tá combinando com a sua camiseta, hein, velho. O seu número, velho. É a minha cara, esse cara. Tá de uniforme, já. Nossa, que é o Corvette tão... Que ano que você tem aqui, ó? É Paulo, né? É, 22. 22? Caramba. Só caro ou não? Como é? Não sei, velho. Vamos ver. Nossa, que interna linda, hein? Eu acho que é só caro. É mesmo? Entra lá, vê se o banco deixa, né? É, esse o banco deixa. Vamos testar o banco aqui. Pois, esse daqui sobe no botão, teto. Sobe, esse é o LT3, né? Que é a versão mais completa. Sim, olha. Tá partindo aí. Só tem um inimigo, não é? Tá, só por... É no botão aqui do Power. Esse é o Rádio. É ali. Um monte de botão, velho. Um monte de botão, hein? Um monte de botão, velho. Cara, o modo de combustão, o modo pista, o modo de pé. Não, o volante é quadrado, mano. Esse banco aqui é só nessa versão que tem? Não, dá pra procurar. É? Não, só o banco aqui. É carbono. Aí, rapaziada, o banco bonito, mano. Esse detalhezinho. Aqui atrás, aqui, assim. Onde que é o teto dele aqui? Fecha a porta aí. Galera, eu me senti até mais magro, assim. Não sei, mano. Acho que eu tô muito baixo. Tá, mas é o Delta. Tá? Ficou lindo até esse carro, velho. Se você apertar aqui, teu irmão vai ser pressionado. Ah, é nesse aqui. É. De fora fica legal, viu, mano? Vamos ver. Caramba, mano. Que nave, hein? Vixi, Maria. Segura. Ó. Tá. Segura. Tudo bem, velho, velho. Tem que tentar no moto esportivo, né? Você vai configurar o moto esportivo, tá vendo assim. Irmão, mesmo. Vai girar essa bola aqui embaixo dele. Ah, rapaziada. Lembra muito daquele que eu tive, né? É, praticamente a mesma coisa, só que evoluída, né? Bem evoluída. Aquele era em 2014, que é em 2022. Olha. Olha os detalhezinhos do... Esse mouse pad aqui, ó. Aí eu vou mudar ali, ó. Ele entra no esporte. Normal. Ó. O moto até diminui, tá ligado? Modo tour. Vamos ver. Olha o esporte. Esporte muda, hein, mano? Bruto, hein? Esse aqui é o LT3? LT3. É o mais completo. Vou baixar aqui. Pra baixo... Pra baixar é pra baixo aqui, né? Permanece pressionado pra baixo. Nossa Senhora. O retrovisor. O retrovisor dele é na câmera? Ou é o espelho mesmo? Parece ser uma câmera? Não, é o espelho. É? Ih, tá com quem, velho. Bom, fez o seguinte, rapaziada. Lamo aqui, né? Vamos pegar. E vamos descer aqui. Vamos desligar esse negócio. Mano, que carro chave, velho. Pra abrir. Com o botão. É, meus amigos. Nossa. Cara, falhozão. Com a minha luz de freio dele, rapaziada. Bonito, hein? O que que muda dele pro LT1, LT2, LT3? É, o LT3 ele é mais completo que a capota é automática. Aí o LT1 você tem que ter um manualzinho, tem que tirar a capota. O motor é mesmo, velho? Mesmo. Aí muda a configuração de lift, configuração interna. De carro lindo, hein, mano? Sensacional. Ah, sim, 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 mano. Eu pego a panameira. Você pega? É. Ah, eu pego esse aqui também, velho? Tá fácil. Você se vê o negócio que eu pôs. Depende só de você, não é de mim? Tá aí, mano. Bom, vou desligar aqui, ó. Isso aqui deve estar gastando a gasolina. Apesar que o que eu tinha não era gastador, mano. Ainda mais que esse carro aqui, tipo, a esportivão, o que eu tinha não era gastador. Não sei, essa versão de prova. Você acha que você tá bebendo muito? Depende. Mais que nós, final de semana? Hã? Mais que nós, final de semana? Ah, é impossível. Não dá, então tá de boa. É impossível. Não, ele não é a média. Depende da média, cara. Depende da média. Eu, no rolê, ô Paulo, vou te falar a verdade. Acho que eu tô fazendo um litro por três metros. Tá igual. Eu bebo um litro de álcool e eu consigo andar no máximo três metros de distância ali. Em círculo ainda. Rapaziada, brincadeiras na parte, né, mano? Mas, mano, aquele carro ali, velho, cê é louco. O negócio mexe comigo. Ó, tem mais umas par de nave aqui, ó. BM, Audi TTRS. Felicioso Audi TTRS. Só que eu acho um pouco pequenininho. Mas é um fucking carro, né? Carro, mano, sorte pra caramba, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Tem mais carros ainda. Tem uma parte deles ali de limpeza e tal, né? Elas estão detalhes, os que eles falam. As Mercedes-Benz. Bom, é isso, né? Fazer o seguinte, parar de gravar aqui. Vou falar um pouco aqui com o Paulo. O Miguel vai falar a opinião dele também. O quê? Do carro ali, velho. Do carro ali? Gostei, mano. Gostou? Gostei. Como que não gosta, né, mano? Como que não gosta, né? Não tem como não gostar, né? Fica meio... Aquele ali é zero, de 2022. De 2022. Ele tá com mil e alguma coisa de quilometragem. Ah, já deu uma voltinha. Já deu um rolezinho, né? É, um rolezinho, só, né? Não, mas é zero. Bom, é isso. Paulão, obrigado, hein, mano? Tô junto. É, nóis. Tô precisando. Tô precisando, velho. Tô precisando de um desse. Vocês acham que eu tô precisando também, rapaziada? Acho que é justo, né? Olha. Eu acho que é justo. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal também, pra você acompanhar aí os próximos vídeos. E me diz, rapaziada, o que vocês acham desse carro que eu acabei de ver aqui? Deixa aí nos comentários, como tá de olho no comentário de vocês. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau. E é nóis.